Pessoal, você já recebeu um cliente que tem o ombro nessa posição aqui, ou seja, ele não está com o ombro em uma posição normal. Gabi, entra na posição normal do ombro. Olha só, ele fica com alinhamento específico do ombro. Gabi, sai do alinhamento normal do ombro e projeta o ombro para trás, desta forma. É muito comum a gente receber clientes que projetam a articulação glenomeral ou ombro posteriormente, ou seja, para trás. Esse desvio postural, ou essa alteração postural, ela é denominada de ombros retraídos. Então, ou seja, o ombro normal, nessa posição, existe o ombro protuso, que a gente já viu na outra videoaula. E agora a gente vai analisar o ombro retraído, que é trazer o ombro para trás desta forma. Gabi, fica um pouquinho de costas para o pessoal e notem que quando você tem esse ombro retraído, ou seja, deslocado posteriormente, as escápulas, elas ficam bem próximas à coluna vertebral. Ao contrário do outro desvio postural, que é o ombro protuso, onde as escápulas, elas se distanciam da nossa coluna vertebral. Aqui, reforçando, as escápulas ficam mais próximas à coluna vertebral. Na era, troca comigo. São alguns pontos específicos. Vamos lá. Entra na posição do ombro retraído. E esse ombro retraído também, pessoal, o Jeff vai pegar bem de lado aqui, ele pode estar associado a uma hipocifose. Ou seja, o ombro retraído, de novo, ele pode estar vinculado ou atrelado a uma hipocifose torácica também. Então, olha só, quando ela entra no desvio postural, na alteração de ombros retraídos, as escápulas, na era, volta ao normal, faz o ombro retraído. As escápulas percebam que elas se aproximam da coluna vertebral. Consequentemente, não estão em uma posição adequada ou natural. Mas quais são os músculos que potencialmente estão encurtados ou estão retezados e estão levando a essa alteração no posicionamento das escápulas? Contrário a outra aula com ombros protusos, que os rombóides e trapézio medial estavam com baixo nível de força ou estavam hipotônicos, quando a gente tem alteração com ombros retraídos, os rombóides e trapézio medial, trapézio como um todo, mas principalmente as feixes mediais, de uma forma geral, eles estão com um nível de força muito grande, estão hipertônicos. A gente precisa entender quais são os músculos ou músculos que potencialmente estão com baixo nível de força, que estão deixando, entre aspas, a articulação glenomeral ser projetada posteriormente. E aqui a gente pode pensar no peitoral maior. Como o peitoral maior tem um ponto de fixação ou sua inserção na crista do tubérculo do úmero, consequentemente, se ele tiver pouco nível de força, ele vai deixar o ombro ser deslocado posteriormente. Se ele tivesse um nível de força adequado, o que aconteceria? Um ponto de fixação está aqui no úmero do GAB, ele projetaria esse úmero mais para frente, levando então a um posicionamento mais adequado da articulação glenomeral. Então, aqui o que a gente está trabalhando? Os pares antagônicos. Então, assim, possivelmente, um baixo nível de força na região do peitoral, que está deixando ceder o movimento, um nível de força muito significativo, ou o encurtamento dos rombóides e trapézio medial dessa forma, e aí, consequentemente, a articulação glenomeral é projetada posteriormente, levando à alteração postural de ombros retraídos. Esse é o diagnóstico postural, mas a gente precisa, com o nosso cliente, resolver essa situação. E aí tem duas tomadas de decisões que a gente vai ter que fazer. Se a gente tem um músculo que está, deixa eu ver aqui, hipertônico com grau de encurtamento significativo, a gente vai precisar trabalhar com ele ganhos de flexibilidade, trabalhando exercícios de alongamento. Já o músculo que está hipotônico, consequentemente, a gente vai ter que aumentar o nível de força dele, e desta forma, reposicionar ou tentar reposicionar a articulação glenomeral de forma normal, que fica mais ou menos nesse ponto aqui. Não protuso, como a gente viu na outra videoaula, que o João mostrou, uma posição normal e não também em ombros retraídos, tá bom? Então, eu vou chamar a Naira aqui de novo, Gabi, a gente começar a fazer os trabalhos de alongamentos. Então, eu vou usar aqui o colchonete, vou botar de lado aqui, Naira, pode sentar. Acho que tu bota os pés lá que fica melhor, tá? Existem vários tipos de alongamentos que a gente pode trabalhar pensando nos homeboards, principalmente nos feixes mediais do trapézio. Mas eu vou mostrar um aqui, que é onde eu vou conduzir o alongamento. Então, você como personal, ou professor de sala de musculação, pode conduzir esse alongamento de forma muito fácil. Então, a Naira sentou no solo, ela vai flexionar um pouquinho o joelho. Naira, coloca o teu pé para frente lá. Isso, ela vai flexionar o joelho para não exigir de forma significativa um grau de extensibilidade ou flexibilidade dos escotibiais, porque o foco vai ser aqui nos músculos que estão vinculados à escápula. Então, ela vai flexionar um pouquinho o joelho, mais ou menos 90 graus, os pés vão ficar em contato com o solo, vai manter alinhada a coluna vertebral. E eu vou fazer qual movimento? Eu vou projetar aqui os ombros dela anteriormente. Com isso, as minhas escápulas são projetadas anteriormente também. Desta forma, eu estou exigindo um grau de alongamento dos rombodes, maior e menor, e também do trapézio nos seus feixes mediais. Relembrando, nessa alteração postural de ombros retraídos, o peitoral maior, nessa hipótese que eu estou levantando aqui, ele está levando, ou ele está cedendo ao movimento, então ele está com um nível de força não tão significativo em relação aos rombodes. Então, eu vou fazer um trabalho de fortalecimento do peitoral. Gabi, começa o movimento. Então, eu faço, ele faz o movimento, volta, Gabi. Ele faz o movimento de adução, fica aqui em cima na subida. Faz o movimento de adução transversal do ombro, trabalhando principalmente o peitoral. Também tem exigência aqui de deltóide anterior, tríceps brachial também estão envolvidos, mas principalmente o peitoral maior. E aí, na fase excêntrica do movimento, eu posso fazer parcial o movimento. Gabi, volta de novo, exigindo a fase excêntrica do movimento. Porque esse músculo, nessa hipótese, ele está com um grau de hipotonia muito grande. Se eu trabalho muito, a fase excêntrica muito significativa, eu posso potencializar esse grau de extensibilidade desse músculo. E aí, eu não posso estar sendo coerente na produção da correção desse desvio postural. Então, uma estratégia, faço uma fase excêntrica mais parcial e faço a fase concêntrica de forma mais significativa até o final dela. Naira, troca aqui comigo. Vou sacar, Naira, também essa lógica. Então, um exercício pode ser o supino, pode ser um crucifixo no banco também, pode ser o pec-deck, que a gente vai ver posteriormente, pode ser o voador. Então, todos esses exercícios estão trabalhando o músculo peitoral maior como um todo, que é o foco do nosso trabalho. Faz mais amplo aqui a fase concêntrica e a fase excêntrica na automóvel. Volta. Então, dessa forma, eu posso ir condicionando o meu cliente. E ao longo do tempo, eu vou fazendo monitoramento da postura desse cliente, com as avaliações específicas. E vou vendo até que momento, pode esquecer um pouquinho, eu já começo a ter a correção postural. Então, essa é uma opção de exercício. E aqui, novamente, pessoal, eu faço aquela lógica. Então, eu faço uma fase excêntrica não tão ampla e a fase concêntrica, eu faço toda ela. Pode fazer o movimento, pode fechar bem lá na frente e volta até encostar no meu braço. Não exigindo tanta extensibilidade nesse músculo, que já apresenta o grau de extensibilidade maior em relação aos seus atos antagonistas. E com isso, leva a alteração postural de ombros retraídos. Se você quer dominar mais esses aspectos em relação à correção postural, é necessário que você tenha um conhecimento de cinesiologia, biomecânica e também fisiologia significativo. Além também de trabalhos de alongamento, de teste de flexionamento, de flexibilidade, entre vários aspectos para conseguir fazer essa atuação mais assertiva. Então, eu te convido para o treino em foco play. O professor João tem algumas, vários cursos ali, mais 130 cursos, né, Jeff? Mais 130 cursos. Dentro do treino em foco play, também tem curso de correção postural. Trabalhando nessa perspectiva aqui, de novo, vamos lá. Dentro do TEF play, tem cursos específicos, mais de 5 horas, se eu não estou enganado. Trabalhando a perspectiva de pares antagônicos na correção postural. Ou seja, se o meu cliente tem ombro retraído, que eu mostrei nessa videoaula, quais são os músculos que estão potencialmente encurtados? O que eu tenho que fazer com eles? E quais são os músculos que estão com nível de força abaixo? Que é o peitoral, que a gente mostrou dessa forma. Então, na plataforma treino em foco play, a gente tem cursos específicos sobre correção postural. Além disso, cursos de cinesiologia básica. Além disso, cursos de biomecânica. Além disso, vários estudos científicos, que tem mais atual na ciência, para balizar ou nortear a sua prescrição de treinamento de forma mais assertiva. Então, eu te convido para conhecer o treino em foco play. E, Gabi, como é que é aqui no YouTube? Assina as notificações, bate sininho. Vai lá, me ajuda aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os vídeos mais novos aí que a gente vai postar. Beleza, pessoal. Valeu, grande abraço. Faz com medo de ficar obsoleto no mercado de trabalho, ficar atrás da galera? É um medo pertinente. Galera, nós temos o treino em foco play. Desenvolvimento de carreira. Para ficar atualizado e constante atualização. No treino em foco play, nós temos várias videoaulas de diferentes temáticas da educação física para te manter atualizado. Com isso, tu não ficas obsoleto, não fica atrás de ninguém. Pelo contrário, tu vai ser referência na área, tu vai estar à frente dos colegas de trabalho. Conheça o treino em foco play. E aí E aí E aí E aí